Pra quem tava acompanhando aí, né, galera, tô de férias, mano, do posto, graças a Deus, e tô em casa, né, galera, eu moro aqui nessa casinha aqui, ó, vocês já sabem aí, né, mano, eu acho que quem acompanha aí o de agora, porque aí é escrito novo, talvez não saiba, né, galera, mas eu moro na cidade vizinha a Balneário Camboriú, e daí eu vou lá no posto trabalhar, vou lá e volto, fico nessa, direto, tá ligado? E eu tenho uma minimoto, que a minimoto tá na reforma, a minimoto tá sendo reformada, tá no jato de areia, tudo, vou deixar a minimoto nova, tá ligado? Eu tenho também a motorizada, galera, que eu tinha vendido pro Laurentino, mas ele não me fez o Pix, o Pix não caiu, e daí tá aqui a motorizada, eu ainda quero vender, quero 1.500 nela, pegar, arrumar ela aqui, nós vamos sair com ela hoje, galera, ó, tá chovendo, mano, opa, bom dia, por isso que tamo aqui, ó, tá chovendo hoje, Por isso que eu meti a baltona, tá ligado? Eu tenho a motorizada também, e galera, eu tenho também uma mini lancha, uma mini lancha, galera, então deixa o like, se inscreve no canal, nós estamos indo lá, olhar minha mini lancha agora, vamos ver como é que ela tá, eu vou gravar tudo pra vocês, então deixa o like, bora que bora, vamos lá olhar a mini lancha, eu tô de férias, galera, bastante coisa acontecendo, tô postando bastante vídeo lá no Tik Tok, tá ligado? Os conteúdos que a gente grava lá no posto, onde a gente trabalha, então vamos lá acompanhar meu Tik Tok, mano, é, é, arroba torto, yt também, tá ligado? Tipo, o editor, mete meu Tik Tok aí pra galera ir lá seguir em peso, galera, vai lá e fala assim, ó, eu vim pelo canal do Torto, que daí eu vou ficar faceirão, tá ligado? Mas é o seguinte, mesmo que chova, ó, o tempo tá uma bosta, mesmo que chova, nós vamos ir lá olhar a mini lancha, tá ligado, galera? Faz tempo que eu não vou lá olhar a mini lancha, essa bike tá acabada, o cara tá sem freio na frente, eu vou ter que passar na sobre-rodas, arrumar esse freio, mano, nós temos muita coisa pra fazer essa semana, galera, então, vou meter marcha, tá ligado? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu também tô felizão demais, galera, é porque tipo assim, ó, as coisas mudaram, né, e agora eu tenho um iPhone, galera, olha aí, ó, apareceu até a nossa tela, né, ó, o iPhonezão, tá porra, mano, ó, é um iPhone 15, galera, Então, eu vou gravar um pouco com o iPhone, vou gravar um pouco com a GoPro, tá ligado? Vou revisando, vou gravando um pouco cada um, então, bora que bora, vamos nessa aventura aí, vamos cair na estrada, e vamos lá dar uma olhada no mini lancha, vamos de motorizada mesmo, deixa aí, Então, vamos meter em marcha, mano, vamos passar na sobre-rodas, arrumar esse freio, a minha mini-modo, galera, tá reformando, então, ela vai longe aí na reforma, tá ligado? Então, por enquanto, nós temos que andar de motorizada, as minhas peças tão lá, como é que é o nome? Galvanizando, mano, galvanizando, pintando, jato de areia, é tudo um pouquinho, né? É tudo um pouco, vamos ver como é que tá aqui no posto, e não tem ninguém aí, não é, não tem ninguém aí, viado, não tem ninguém aí, cara, E aí, cadê os frentistas daqui? É, mano, não adianta não, é o Ipiranga, Ipiranga e o frentista tá na pista, mano, Ó, cadê os frentistas na pista? Cadê os frentistas aqui na pista, velho? Não adianta, não é Ipiranga, né? Os frentistas tem que ficar ali, escondido, pra dar uma parouca, tá doente, não é Ipiranga, né? Se fosse Ipiranga, os caras tavam com jaqueta, na pista, nem cadeira não ia ter, que Nutella, velho, para de falar, não, tem cheio, eu vou lá olhar a minimoto, Os frentistas do Ipiranga são tudo Nutella, já que tinha, só porque tem que ir velho, hein? Aqui nós tava na chuva, rapaz, tava tudo lá escondido, lá do frio, lá, olha aqui, eu botei até bota hoje, pra sair, ó, Não, vou lá Paranaguá, na volta eu abastecei, fechou? Tá aí o café? Não, claro que volto, né? E aí, como é que tá? Só na boa? Ô, faz um fiado aí pra nós, depois, tô quebrado, mano, faz um fiado aí pra mim, Não, não, é porque a Ipiranga é a cidade vizinha, como é que eu vou ir lá, né? Oi, aí, como é que tá? Ô, cheguei aqui, não tinha nem um frentista aí na pista, falei, é, isso aqui não é Ipiranga, não adianta, Se fosse Ipiranga, tava lá embaixo da chuva. Eu tava arrumando banheiro. Ninguém tava aqui, velho, ó. Não viu o Darcy? Não vi ninguém aqui. Não, ó, ele tava tudo escondido do frio lá dentro. Não, eu tava lá arrumando banheiro. Não, eu assim, amanhã cheguei no posto, pra abastecer não tinha ninguém. Ah, acho que vocês tavam só morcegando, hein? Eu já tô ligado como é que faz isso aí. O cara sempre morcega, não adianta. Lá eu me escondo embaixo das caixas de papelão lá, ninguém mais me acha. Fico, amanhã eu tô sem fazer nada. Tá, eu vou lá, depois eu vou pegar um pastazinho na volta pra nós, tá aí. Não tá. Eu trago aí pra ti. Pode ser? Uma coca do litro. Beleza. Quando eu pago coca do litro lá, eu fico faceiro. Ah, mas daí toma água, né? Não, daí toma água, daí. Não, água tem ali na cama. Tá, vou pegar um assado daí. Tá, eu vou lá, vocês só querem papo. Depois eu volto aí. Só pra aqui, galera. É o Ipiranga. Eu não consigo demotorizar pra abastecer lá no Ipiranga, né, galera. Ele fica do lado da minha cidade, fica aqui do... Aqui tem. A balneária é aqui do lado, daí eu vou... Eu não vou demotorizar, né, porque pega a BR, daí eu abasteço ali. Mas ali tava brincando com eles, mano. Gente, porra. Então bora, metei macho. Eu vou aqui pra outra cidade vizinha, mas daí acontece a escrovia. Eu vou ali pra lá, arrumar meu freio da motorizada. A atualizar as coisas, né, mano. Tá tudo jogado. Ah, mano. Dá uma bagunça. Uma bagunça do dia aí. Bora que bora que vai dar tudo certo, galera. Deixa eu ver. Vem um pastel, galera, ó. Um pastel de uma laranjinha. O tiozinho do Rio, né, mano. Faz tempo que eu não vou ali, mano. Fiquei descabinhar. A mini lanche tá até abandonada. Vai tá cheia da água. Preciso aciar. Só dar uma olhada nela. Já tô de bota por causa disso. Daí eu consigo mexer nela, mano. Tomara que o tiozinho não venha que eu esteja gravando, né. Ai, ai, ai. Tá caindo o pastel. Até eu, mano. Me deu uma fome esse pastel aí. Deu uma fome, viado. Mas estamos chegando já. Depois vou tomar café daí. Oh, sai cachorro. Já. Opa. Comecei a gravar um pouco antes, galera. Tá ligado? Pra eu chegar ali e o tiozinho não ver a GoPro ligada. Porque depois de um minuto ela desliga o ledzinho dela. Sai cachorro. O tio... O tio vai. Ai, ai, ai. O tiozinho vê. Tá ligado. Tá ligado. Ele me enche o saco. Já acabou que começa a chover. Meu Deus. Ai, ai, ai. Cadê a minha lancha? Tá ligado. Tá lá. Tá ali a lancha. Chupendo lá. Será que o tiozinho tá aí? Vou levar um pastelzinho pra ele. Opa. Vocês acham que é fácil, galera? Ah, que o torto virou frentista. Tá rico. Tô nada. Tô nada. Cadê o tiozinho, mano? Eu comprei pra ele um pastelzão, velho. E uma laranjinha. Mas deixa eu olhar a lancha primeiro. Vamos aliviar. Deixa aqui. Aliviar a lancha primeiro. Vai fazer um stories. Olha aí, mano. Mini lancha. Ih, ó. Tem um alarme aqui, viado, ó. Tiozinho instalou um alarme, velho, ó. Mini lancha tá aí. Tá feia na foto, né? Puta que pariu, velho. Vou ter que entrar pra esvaziar, mano. Nossa, tá cheio da água, viado. Não, vou ter que esvaziar. Bora trabalhar, galera. Olha aí. Agulho cheio da água, mano. Vou dar o café pro tiozinho primeiro. Que por nada ele me dá um suporte ali. Escutou. Escutou. Ou não? Será que não escutou ela? Aqui, ó. Ó, eu vou pegar e... A lancha eu vou pegar e... Eu vou pegar... Cadê o galão? Cadê? Já. A cambuca. Aqui. Aqui, fechou. Galera, vamos... Vamos ter que... Meter marcha aqui nessa mini lancha aqui. O bagulho tá feio. O bagulho tá feio, mano. Vou deixar meu iPhone aqui, né? Vou deixar meu iPhone aqui. Minha carteira também. Tirar esse moletom. Tá bom? Agora vamos ter que trabalhar, galera. Agora vamos ter que trabalhar, mano. Tem que esvaziar essa lancha aí. Puta que pariu, galera. A lancha tá feia de vida. Tem que entrar ali. Tem jeito. Será que eu consegui esvaziar daqui, ó. Pelo menos um pouco. Vamos entrar ali mesmo. Tô com medo de eu entrar e ela afundar. Deu boa. Nossa, tá feio de vida, galera. Olha essa lancha aí. Vamos esvaziar, galera. Mas acho que é fácil. Olha aí. O bagulho tá feio, hein? Bora. Tem que esvaziar, galera. Tem o que fazer. É o jeito. Deixa o café pro velhinho. Tá bom, gente. Aqui vai longe, eu acho. Sorte que eu passei aqui antes de ir lá na... Sobre rodas. Tá um catendão de cã. Galera, uma catinha de cu aqui. Vai nessa aí. Bora que bora. É, galera. Terminei. Terminei não, né? Deu trabalho, velho. Tô é louco. Meu Deus do céu. Nossa, essa lancha tá... Feia, galera. Tem que dar uma... Uma reformada, né? Uma reformada, né? Aqui, ó. Nossa senhora. Um bagulho tá feio, hein? Meu Deus do céu. Tomara que não chova mais. Parece que hoje vai chover. Mas... Amanhã já para. Mano, agora que eu tô de férias, queria aproveitar a lancha. Tá dando chover, galera. Chovendo todo dia. Cuidado todo dia chuva, mano. Vem tirar mais um pouco de água aqui, ó. Vou botar uma bomba de porão. Urgente. Pelo menos consegui desvaziar a lancha Oh, vida amargurada Meu coração Que catinga essa porra, essa água Por que que o bagulho catinga Tô terminando Deu boa galera Consegui desvaziar um pouco Esse óleo aqui Jogar lá pro tiozinho Deu boa Mano, tem que erguer esse motor O bagulho tá baixo ali Aí galera, ó Agora sim Top galera Dei o apoio aí pra lancha Que a lancha precisava Nossa, o bagulho tá feio Amanhã vai dar um sol galera, ó O rio pode ver que deu uma subida Tá escuro Mas não deu enchente, tá ligado Mas tá escuro, mano Puxar esse barco pra cá Puxar esse barco pra cá Dá pra mim embarcar nele Então é isso aí né galera Tá api demais Ai Tivemos um café pro tiozinho E demos uma arrumada na menina lancha Mas tá aí galera Jogada aí Jogada Jogada as traças Minha lancha está jogada as traças galera Sofrido, mas consegui arrumar ela Olha o rio Como é que eu vou navegar com esse rio assim Dessa cor, tá ligado Não tem nem graça né galera Mas deu tudo certo galera Conseguimos trazer o café pro tiozinho Tá ligado Consegui trazer o café pra ele E consegui Mas que a minha lancha tá ali feia Dar uma arrumada nela Então deixa o like Deixa o like galera Se inscreve no canal Vai sair vídeo insano todo dia E comenta aqui nesse vídeo galera Qual o horário que vocês querem Que saia o vídeo Eu tô pensando Eu paus sempre meio dia Mas eu tô pensando em começar A postar a noite Tá ligado Então comenta aí O que vocês acham Beleza Deixa o like Que é o canal Valeu Tchau 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 Tchau